Programa do Jacaré, edição Rio, conexão Rio Estamos num programa de número 2 Pra quem achava que o primeiro não ia sair, tá o segundo Vamos que vamos E pra sacudir mais uma vez aí, programa do Jacaré Pra vocês aí, MC Catuxa Vem Catuxa, programa do Jacaré Fingida se enfia na minha casa Pra saber da minha vida Mandada, fingida se enfia na minha casa Pra saber da minha vida Essa mina é uma breganha, um aviso pra você Se fazendo de amiga doida pra tu se perder Foi comida do meu ex, enquanto era atual Enquanto era atual O serpente venenosa Tu não vale um real É a força do destino te botar no teu lugar Recalcada, caninana, quem podia imaginar Ganhou chute do teu ex, eu virei a titular Justiça feita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Mandada 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 Fingida se enfia na minha casa Pra saber da minha vida Mandada Fingida Fingida se enfia na minha casa Pra saber da minha vida Essa mina é uma breganha Um aviso pra você Se fazendo de amiga doida Pra tu se perder Foi comida do meu ex Enquanto era atual Enquanto era atual Ô serpente venenosa Tu não vale um real É a força do destino Te botar no teu lugar Recalcada Caninana Quem podia imaginar Ganhou o chute do teu ex E eu virei a titular Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ter raspa de maria M.C. Catuxa no programa do Jacaré Obrigadão, Catuxa E aí, que som é esse aí? Esse aí é um recadinho Que chegam Que fazem de amiga Que legal Alô Não, não, tava um pouquinho baixo Tá bom, tá funcionando As mulheres que fazem de amiga Querem pegar O namorado da outra É, isso aí O recado dado é M.C. Catuxa aí, ó É, o exame que é brincadeira E aí, M.C. Catuxa Fala um pouquinho do seu trabalho Como é que tá a agenda Esse aí, mas o começo é esse mesmo Não tem... Começo lá em cima A gente começa de baixo e vai Vai fazendo um degrau Fazendo um degrau firme, né Mas bacana, bacana o trabalho aí O recado aí para as marmitex Para as marmitex aí Tá parado aí E aí, como é que é Para achar a M.C. Catuxa na rede social Instagram Como é que faz aí Suas redes sociais? Na rede social Tá com a Angélica Corrêa Pelo número de contato 990-58-5508 Show de bola 021 Vai contratar aí A M.C. Catuxa Tá aí, vai aparecer aqui embaixo No gráfico aí E M.C. Catuxa Fala um pouquinho Sobre a carreira Como começou A M.C. Catuxa aí E como é que tá o dia a dia, né Que é a dificuldade Que a gente passa No ramo artístico aí É difícil, né Eu procuro, assim Produzir minhas músicas Em cima de histórias Em cima de relatos E foi o que aconteceu Com essa música E as outras Que virão, né Essa música vai dar o que falar, hein Galera Essa música aí Vai dar o que falar Catuxa, mais uma vez aí O programa do Jacaré agradece Parabéns pelo trabalho Venha sempre Vai ser sempre bem-vinda Eu que agradeço, Michel Muito obrigada O programa do Jacaré que agradece Mais um pouquinho De M.C. Catuxa pra vocês No programa do Jacaré Vem, Catuxa É a força do destino Eu te botar no teu lugar Reca, recalcada Caninona Quem podia imaginar Ganhou o chute do teu ex Eu virei a titular Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita Justiça feita Mulher mal comida Tu deixou de ser banquete Pra ser raspa de marmita A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra